Hoje, eu tô com Deus, não abro mão Foi Deus que me transformou, eu sirvo ao Senhor Ele que nos dá força, pra ser crente fiel E não ser mais vida louca, pra nós sair do mundo e ficar tranquilo Se for crente fiel, Jesus está contigo Porque é melhor tu crer, Ele é o melhor caminho É só acreditar e deixar Jesus trabalhar Tu quer mudar sua vida, Jesus está contigo Mas Deus não importa se tu é traficante ou bandido Antes estava no mundo, hoje eu tô na igreja Jesus é o caminho, todo mundo sabe disso Com Cristo sou forte, com Cristo sou forte Jesus é o caminho, contra mim não há quem pode Hoje, eu tô com Deus, não abro mão Foi Deus que me transformou, eu sirvo ao Senhor Ele que nos dá força, pra ser crente fiel E não ser mais vida louca, pra nós sair do mundo E ficar tranquilo, se for crente fiel, Jesus está contigo Porque é melhor tu crer, Ele é o melhor caminho É só acreditar e deixar Jesus trabalhar Tu quer mudar sua vida, Jesus está contigo Mas Deus não importa se tu é traficante ou bandido Antes estava no mundo, hoje eu tô na igreja Jesus é o caminho, todo mundo sabe disso Com Cristo sou forte, com Cristo sou forte Jesus é o caminho, contra mim não há quem pode